Compre o seu carro, pago a vista. Virtus Multimarcas. Eu queria ser isso. Oi, tudo bem? Como é que você chama? Pedro. Tudo bem, Pedro? É Thiago o meu nome. É aqui que vocês compram o carro também? Vocês compram aqui? Mas o que eu tenho que fazer? Como é que é isso? É só trazer o seu carro e a gente paga a vista. Ah, é só isso? Você quer ter um valor a mais? Traga o seu carro aqui na Virtus, que aí a gente trabalha com consignação. Olha, consignação, consignado. Interessei, hein? Ó, vem você também? Pra onde? Pra Virtus.